Olá você Romeiro, olá você Romeira, dá uma olhadinha a casa da mãe das dores, Basílica Menor de Nossa Senhora Dá uma olhadinha, a Basílica que está se preparando para a Romaria de Finados Juazeiro todo que está se preparando para esta grande e última Romaria deste ano, 2023 Olha o altar ali sendo montado, toda a estrutura de som Olha o Romeiro chegando, já tem muito Romeiro E nós vamos dar uma olhadinha aqui no entorno para ver os ônibus Olha a Praça do Romeiro Acendo toda, dá uma olhadinha ali Sendo montada a estrutura da Vila Tabuleiro Grande Vamos dar uma voltinha para a gente ver o movimento do Romeiro Para a gente ver os ônibus de Romeiro Vai ser show essa Romaria e você vai acompanhar tudo aí no canal Já peço para você, se inscreva, deixa o like, compartilhe Tá certo? Diga de onde você é De onde você está vendo o vídeo aí? Vem comigo! Dá uma olhadinha no ônibus de Romeiro Outro lá na frente Frente à pousada Ao lado da matriz da Mãe das Dores Veja a grande movimentação Venha comigo, hein? E olha o Romeiro E olha o Romeiro Coprando Os que já chegaram Os que já estão aqui Em Juazeiro Essa rua Aqui que dá acesso à rua São José Do lado da Basílica Menor Da Casa da Mãe das Dores Olha as barracas O povo aí que está Todo mundo se preparando Com toda a expectativa Para receber você Romeiro que vem Do seu estado Já diga aí De onde você está vendo o vídeo Qual estado você está vendo Já deixa aí nos comentários Tá bom? Juazeiro aqui se preparando Para a sua vinda, Romeiro E veja como já está, hein? Esses dias Essa Ruinha Pouco estreita E até ruim De caminhar por ela No sentido De estar lotada Mais show, hein? Maravilha Recebei você, Romeiro Você, Romeira Na terrinha do Padre Cícero Da Mãe das Dores Vá olhando aí Os primeiros Que já chegaram Que já estão por aqui Veja aí, Romeiro Venha comigo, hein? Esta é a rua São José Que logo ali na frente Tem o museu Do Padre Cícero Olha quanto Romeiro Veja o Romeiro Juazeiro Já está assim, hein? Juazeiro As bancas aí As lojas Tudo Postas Preparadas Prontas Para receber você Já tem bastante Show, hein? Chegando aqui Já olha Você está vendo aí A parede Do museu Do Padre Cícero Olha o garoto Vem com sua Vozinha ali Pagando promessa Olha o museu Do Padre Cícero O Romeiro tradicional Os primeiros Que vem chegando Aqui em Juazeiro E já está assim, hein? Aqui no canal Você vai acompanhar Toda a cobertura Dessa grande Romaria de finados Romeiros que já estão aqui Outros que vão chegando E vai sendo tomada As ruas de Juazeiro Olha o Romeiro Olha o Romeiro Olha como está ficando As ruas, hein? Já digo de onde você é aí E já digo para você Romeiro Forte abraço Você de Do Maranhão Do Piauí De Alagoas Do Rio Grande do Norte Do Pernambuco Da Bahia Aqui do Ceará Por que não dizer De outros estados Fora do nosso Nordeste Maravilha, hein? Juazeiro Fica mais lindo Com a sua presença Romeiro Para você Que já está por aqui Forte abraço Para você Que ainda Está vindo No caminho Poucos dias atrás Teve a Romaria De setembro Da Mãe das Dores Tem tudo aí no canal Toda cobertura Com procissão A procissão dos ônibus Está tudo aí no canal Toda cobertura Veja tudo Está vendo as barracas O colorido do comércio Dos barraqueiros Outros que moram aqui mesmo Já tem sua Sua lojinha fixa Aqui na rua Muitos Mas já tem muitos Romeiros E olha que ainda nem Iniciou de verdade Mas Juazeiro já está assim Veja aqui os primeiros Romeiros Que chegam São os Romeiros mais tradicionais No sentido de andar Com seu chapéuzinho de palha De aproveitar um pouco melhor As festas Nas igrejas Os lugares de visitação E você vai acompanhar Tudo aí no canal Tanto Aqui na Basílica Menor da Mãe das Dores Como também no Horto do Padrinho As ruas Os ônibus Olha o Romeiro chegando Assim hein Maravilha Maravilha Olha o Romeiro que está chegando Colocando aí as malas no carrinho Olha o ônibus aí Que está chegando agora Do Pernambuco Romeiro do Pernambuco Dá uma olhadinha Os outros chegando Show hein Olha o Padrinho Que vem aí ornamentando A frente do ônibus Que já está aqui em Juazeiro do Norte Vamos ir andar né Maravilha Olha o Romeiro Nas bancas De rapadura Trânsito completamente congestionado Dá uma olhada Olha o ônibus aí E veio do Pernambuco Maravilha E o Romeiro Que já está por aqui hein Maravilha Olha as bancas De alumínios Aqui do lado da matriz Já estão todas postas Esperando você Romeiro Dá uma olhadinha No centro de apoio ao Romeiro Bem em frente ao A matriz da Mãe das Dores O Romeiro já está comprando Venha venha Olha o ônibus de Romeiro chegando Então veja você Romeiro Você Romeiro Chegando aqui já na Basílica Menor da Mãe das Dores Juazeiro todo pronto Preparado para receber você Romeiro Você Romeira E olha que está apenas começando Afinal de tudo não esqueça Deixa o like Deixa o comentário Compartilhe Diga da onde você está vendo Romeiro esse vídeo Próximo nós vamos dar uma olhadinha No estacionamento dos ônibus Vamos ver se já tem Muitos ônibus E também De onde eles vêm Então venha Então venha comigo Você vai ficar Por dentro De tudo que está acontecendo Aqui em Juazeiro Você Romeiro Você Romeira Veja a praça Do lado da matriz Forte abraço Até o próximo Muitos ônibus Tchau